É mais uma do GG Ela cansou de sofrer, não quer mais saber dele Já bloqueou do zap, já excluiu do pace Não soube cuidar, maior vacilão Ela tá solteira na pista, voltou pro paredão E ele querendo voltar, falando até de casamento Mas ela prefere ficar sozinha Só nos rolê, fazendo essa dancinha Só na sentadinha, só na sentadinha Com a mãozinha no joelho, empinando essa bondinha Só na sentadinha, só na sentadinha Com a mãozinha no joelho, empinando essa bondinha Só na sentadinha, com a mãozinha no joelho, empinando essa bondinha Só na sentadinha, só na sentadinha Com a mãozinha no joelho, empinando essa bondinha Faz um passinho com o GG E ela cansou de sofrer, não quer mais saber dele Já bloqueou do zap, já excluiu do face Não soube cuidar, maior vacilão Ela tá solteira na pista, voltou pro paredão E ele querendo voltar, falando até de casamento Mas ela prefere ficar sozinha Só nos rolê, fazendo essa dancinha Só na sentadinha, só na sentadinha Só na sentadinha, só na sentadinha Com a mãozinha no joelho, empinando essa bondinha Com a mãozinha no joelho, empinando essa bondinha Vem no passinho com o GG Chama, chama, anandoa, anandoa E eu, meu sacanagem